Quando a noite Se acomoda Amaciada de ventos Nos coxinilhos do céu Estendo os segredos dela E um silêncio da garela Solta os sonhos do mundo Solta os sonhos do mundo E nesta hora indormida E a saudade Vira o coxo Fazendo o grande escarcel Relembro velhos domingos E os relinchos Do meu pingo Solta os sonhos do mundo Onde andará a andarilha Lembrando velhos domingos Ou a quietana de amor Eu ainda te procuro Lua dentada no nosso escuro Cheio de brincha e de dor Onde andará a andarilha Lembrando velhos domingos Lua dentada no nosso escuro Lua dentada no nosso escuro Cheio de brincha e de dor Todo dia morre um sonho Toda noite nasceu Para tomar devor o léu Este rancho não me cabe Esta saudade já sabe Solta os sonhos do mundo Solta os sonhos do mundo Qualquer dia eu boto fora Os sonhos que eu tenho dela E não levá-la pra ver Garanto que vai juntar Um pouco do meu sonho Um pouco do meu sonho E o dela me devolver Qualquer dia eu boto fora Os sonhos que eu tenho dela E vou levá-la pra ver Garanto que vai juntar Um pouco do meu sonho Um pouco do meu sonho E o dela me devolver Quando a noite se acomoda Um pouco do meu sonho E o dela me levá-la pra ver Mono Um pouco do meu sonho Mas Deus avvá-la para ver